Olá, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal hoje. Eu vou mostrar... Eu fiz a comprinha da semana, eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu virar a câmera. Ó, eu comprei rúcula. Isso aqui é da semana, tá, gente? Então, eu comprei o que tava faltando mesmo, tá? Então, ó, eu comprei rúcula, comprei um litro de óleo, comprei um macarrão, espaguete, comprei batata, comprei tomate, molho, um sabonete, linguiça calabresa, mussarela, gente, 200 gramas, meu Deus, enfim, um chocolatinho, pão, uma coca, carne, né? A gente comprou um quilo de carne, carne moída e alface, tá? Ó, então essas foram nossas comprinhas e o valor ficou, gente, em R$111,16. Então, essas foram as comprinhas da semana e hoje eu vou fazer um lanchinho maravilhoso que eu amo, que eu tô com vontade de comer, que é com calabresa. Essa calabresa é defumada, a gente fica muito gostoso. E eu vou fritar as coisas aqui. Primeiro, eu já detetizei tudo isso daqui, viu, gente? Ó, o álcool tá aqui, eu tô ficando neura, gente. Nossa, tô com muito medo. Os casos tão aumentando, a gente vai vendo pessoas de perto, assim, da gente, né? É, ai, sei lá, enfim. Tá difícil, né, gente, esse vírus, mas a gente vai vencer, em nome de Jesus. E aí eu já desenfetei tudo com esse palquinho e passei com paninho, tá até molhadinho aqui, ó. Já desenfetei tudo e agora eu vou cortar a linguiça calabresa pra eu fazer o meu sanduichinho e vou mostrar pra vocês tudo, tá? Tem uma loucinha aqui, ó, que eu não lavei, que agora eu vou lavar rapidinho e vou começar a fazer. E aí o Cauê foi ali abastecer minha moto, eu não gosto de ir no posto, ele vai lá pra mim. E agora sim, bora que eu vou fazer as coisas já já. Agora eu vou lavar folha por folha aqui do alface, ó, e vou colocar nesse aqui, que é de escorrer macarrão, pra ir escorrendo. Aí depois eu vou guardar, vou colocar um... Vou enxugar com papel toalha. Agora sim, bora. Agora, gente, eu tô secando o alface pra guardar, porque dizem que tem que guardar assim, eu já sequei alguns, ó, aí eu coloco papel toalha pra conservar mais, ó. Se é verdade, acho que é verdade, mas dá muito trabalho, gente. Nossa, eu já estraguei muito alface, eu não quero estragar, então, ó. Aí eu tô secando ele, ó. Folhinha por folhinha, que eu não tenho muita paciência, tô morrendo de fome. Mas enfim, tô secando, né? Aí agora eu tô nessa vasilhinha aqui, ó. Coloquei aqui no meio o papel toalha e tô colocando o alface. Aí depois eu falo pra vocês se deu certo, tá? Ó, gente, eu fiz a mesma coisa com a rúcula, só que a rúcula só deu isso, ó. A rúcula. Aí o Cauê já fritou a linguiça, tá aqui, cortou o tomate. Eu sequei aqui, agora eu vou fazer meu pão, porque eu tô morrendo de fome. Eu vou fazer meu pão. Ó, gente, pronto o meu lanchinho. Eu ia pôr a chá pra derreter a mussarela, mas não vou pôr, não. Ó, que delícia. Tem calabresa, rúcula, tomate, mussarela, topzaine. A água coloca. Agora sim, bora comer. Bom dia, gente, hoje é outro dia. E eu tô indo trabalhar, tô atrasada já, como sempre. Vou ter que levar a milícia na minha mãe, que eu tô com a minha máscara aqui. E tem um lanchinho branco. O quarto eu não arrumei ainda, o dredon tá aqui. Mas eu vou arrumar. Hora do meu almoço. Aqui, ó. Eu aproveitei hoje cedo e já lavei a loucinha, ó. Tá lavado. Porque na hora do meu almoço eu quero descansar hoje, gente. Hoje é sextou. E é isso. Eu vou mostrando um pouquinho do meu dia só pra finalizar esse vídeo. Pepé. Gente, eu cheguei aqui na minha mãe pra almoçar. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem que tá aqui? Manda beijo. Manda beijo. Nenê. Nenê, você é a nenê da tia, princesa. Ai, que nenê linda. Manda beijo. Agora eu vou em casa terminar de ajeitar lá. Você tirou a meia, Alice? Meia. Você tirou a meia? Meia? Quer que a tia põe a meia? Quer que a tia coloca? Dá aqui pra tia. Dá? Dá aqui pra tia, tia. Dá pra tia, tia. Vou ir em casa terminar de arrumar aquela cama e voltar a trabalhar. Né, minha Alice? É? Que isso? Onde você vai? Vai. Hã? Não, tá aí. O quê? Tá aí. Vou passar. É o pé. É o pé, pia. Tirou, tá, né? Acho que não foi. Deixa eu colocar. Dá aqui. Dá pra mim, dá. Cheguei em casa, agora eu vou guardar as louças, que eu lavei cedo. Pronto. Pronto. Cortinho arrumado. Agora eu vou fazer, tem uma entrega hoje. Opa, quase meu celular caiu. Tem uma entrega hoje, eu vou separar aqui, já pra levar. E agora, né, de hoje, que eu vou deixar arrumadinho aqui. E é isso. Agora eu vou dar uma descansada, né? Vou pegar meu celular, vou assistir um pouquinho. E se acontecer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, gente. Oi, gente. Cheguei de serviço celular, tô super cansada, morrendo de dor de cabeça. Vou até pegar uma de viu aqui, ó. Tomar. Tô com muita dor de cabeça, gente. Gente, não sei se é por conta, aqui na minha cidade, tá paretinha, né? Tá com muitos casos, gente. Muitos casos de covid e muita gente falecendo. Gente, assim, do nosso lado, entendeu? E tá muito difícil e eu tô com muito medo, sabe? Muito medo, muito, muito, muito medo, né? Tô com medo muito, de verdade. Então, tô morrendo de cabeça, tô morrendo de medinho agora. Vê se passa essa dor. Ai, que dor. E dor. Aê, gente. Hoje sextou, né? Sexta-feira, dia 28 de maio. Ai, deu falta de ar. Eu sou uma pessoa muito impressionada. Então, eu fico com sintomas, sabe? Mas, enfim, vamos falar de coisa negativa, né? Negativo basta a gente falando o dia inteiro. Vendo as coisas, né? Então, gente, eu cheguei de serviço agora. Falei, a gente tá fazendo uma faxininha. Porque ele chegou antes de mim. Então, ele já tirou o pó dos móveis, tudo. Já lavou o banheiro, varreu, passou pano, fez tudo. E eu vou fazer a janta. Hoje eu vou fazer macarrãozinho, que é rapidinho. E aí, eu comprei essa mandioca. Mandioca moldada congelada. Pronta pra fritar. Hummm. É pimenta e salsa, ó. Eu vou pôr um pouco na airfryer. Eu vou abrir. Deixa eu pegar. Eu não sei se eu faço tudo já. Eu vou dar uma pinceladinha com óleo. Pra não grudar. Vou pôr metade pra ver se a gente vai gostar. Eu nunca comi. Ó, gente. Coloquei algumas aqui, ó. E agora eu vou pôr na airfryer. Coloquei na airfryer 10 minutinhos. Vamos ver. Pus a 200 graus. Eu vou abrindo depois. E vou vendo. Ó, gente. Eu cortei. Ela fica crocante por fora. E macia por dentro. Só que tem um porém. Não gostei. Vou experimentar mais uma vez pra ver se eu gosto. Ardida. Gostei, não. Não. Fica bonita tudo, ó. Opa. Mas. Não gostei, gente. Acho que só tem gosto de pimenta, sabe? Não tem gosto. Sei lá. Enfim. Macarrão ficou pronto. Hum. Agora, meus amores. Nós vamos jantar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo tudo bagunçado num dia ou outro. Mas a nossa vida é assim. Pichuca. Vem. Vem, Beliça. Vem pra cá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.